Lili, vem cá. Você pode me explicar o que significa esta sujeira? É que ontem eu fui trepar com pedreiro numa obra. Gostou dessa história, mamãe? Eu não duvido nada, minha filha. Mas eu tenho certeza de onde vem esta sujeira. É dessa vida masculina que você leva. Olha pra você, Lili. Você não tem um pingo de vaidade. Eu não tive uma filha mulher para que acabasse jogando futebol no meio da rua. Mas tem um marido que faz tricô em casa. Eu não admito que você fale assim do seu pai. Ele faz tricô em casa por recomendação médica, tá bom? Mas o que o médico precisa recomendar pra vocês, ele não recomenda. Lili, vai tomar no cu. Lili! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto